E aí pessoal, beleza? Para que não é o meu canal, é o Supremo do Brasileiro e este é o Retro Games BR 3.0 Agora, mais uma jogatina básica aqui do nosso Creative Destruction, nosso Fortnite genérico, né? Não esqueça de deixar o like no vídeo muito importante, deem aquela força e bora pro jogo! Beleza, pessoal? Vamos lá naquele nosso dirigívelzinho básico que está pronto para largar a gente. Como na jogatina anterior, né? Ficamos em segundo, eu vou ir pelas beiradinhas, sempre catando o que eu tiver de item por aqui. Vou tentar dar uma melhoradinha, né? A última fica em segundo, vamos ver se dessa vez a gente consegue ganhar. Vamos colocar de segundo para baixo, não dá, tem que ser primeiro. Mas o que vier é lucro, pessoal. Eu já brinco aqui, começamos entre 100, né? Se eu ficar no top 50, já é uma grande coisa para o meu nível de habilidade no jogo. Mudar para melhor, consertei aqui, a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Eu não entendi o que ele falou. Eu queria só que caísse em algum lugar, que tivesse alguma coisa pronta já para eu pegar algum baú, alguma coisa. Aqui, ali, um baúzinho, porque daí eu já garanto a arma, que às vezes demora para eu catar. Beleza. Bora lá, vamos abrir aqui e já vamos acumular. Peguei munição, peguei escudo, peguei granada. Vamos detonar esse trem aqui e já vamos pegar um pouquinho para construir. Eu estou só com um rifle, falou que eu entendi, e umas granadas na mão. Eu não gosto muito dessas granadas, mas... Vamos ver se eu consigo catar alguma coisa daqui. Beleza. Agora já tenho... Tá, é sniper. Eu não gosto disso para início de jogo, porque daí eu não tenho como me defender de gente que está perto. Mas como eu vou pelas beiradinhas, dificilmente tem alguém por aqui. Eu gosto de ir para os lugares bem isolados. Tem mais algum baú... Um barril. Mais algum baú por aqui, alguma coisa? Podia ter, né? Preciso de mais arma. Vamos ver se eu cato alguma coisa para as construções em breve aqui. Então vamos destruir esse trem aqui. Esse aqui tem mil de vida. Vida. Esse aqui é um item, né? Mas bom, dos 100 já tem 99. 98. Foi eu falar, morreu mais doido. Beleza. Vamos ficar só armado aqui para garantir. Preciso localizar algum lugar que eu consiga pegar armas. Bom, lá tem uma casa. Eu não gosto muito de começar já adentrando o mapa. Porque eu sou muito azarado. Sempre tem alguém atrás de mim e eu demoro para matar. Então vou tentar ver se eu acho alguma casinha mais isolada. 97. 3 já foram. Ali tem uma casinha. Tomara que não tenha ninguém ali. Tomara que ele tenha alguma coisa que preste também. 96. Só 4 pessoas já morreram. Pessoal, não esqueça de deixar o likezinho no vídeo. Muito importante. Deem aquela força. Se vocês estão gostando do Creative Destruction. Se vocês não estiverem gostando, também me avisem. Eu troco o jogo. Apesar de ser esse que eu me ouviço. Daí eu só não gravo. Eita, do nada virou inverno. Tá, cheguei aqui na casinha. Não é que tem algum item, alguma coisa aqui. Eita, mano. Não tem nada aqui. Tá. Ou alguém já pegou. Tá. Nada aqui na mão ainda. Eita, tem alguém atirando em mim. Tá. Como eu sou sniper. Se ele ficar escondidinho pra mim é melhor. Aí, beleza. Já deu. Tem um só com a musiquinha. Só com a musiquinha. Só com a pistola, o fuzilzinho da sniper. Beleza. Já não passamos em branco. Vamos catar o que ele tem aqui. Beleza. Tem umas arminhas até que razoáveis pra longa distância. Eu peguei essa aqui. Essa aqui que eu gosto. Essa aqui é a minha arma favorita no jogo. Não sei porquê. Só gosto. Tá. Eu não tenho área segura ainda, né? Ou se tem, eu não consegui identificar. Mas ela já vai diminuir. Um cara já me achou. Já começou a me chumbar. Eu perdi o meu escudo. Eu não tenho kit médico. Eu gosto de sempre ter uns kit médico aqui. Apesar de que da última vez que eu fui pegar kit médico eu morri. Mas é sempre bom ter de início de jogo, né? Tá. Vamos lá. Vamos costeando pela beiradinha. Ali naquele raio é tipo uma zona de entrega, né? Pelo que eu entendi. Deve ter aquele balão que larga os itens. Essa aqui é a minha pistolinha destruidora. Ela destrói essa cerquinha também? Beleza. Destruiu. Vamos ver o que eu consigo achar agora por aqui. A princípio não tem ninguém perto. Ó. Show. 82, pessoal. Não esqueça do likezinho no vídeo. Muito importante. Dêem aquela força. Nossa jogatina básica aqui. Creative Destruction. Eu vou vir de ladinho aqui. Porque, ó. Já alguém já passou por ali. Vou pegar esses blocos aqui. Que tem pouca coisa. Realmente que tem pouca coisa, alguém já pegou. E soro da caixa mágica. Tá. É um escudinho. Quanto mais escudinho que eu pegar, melhor. Que susto. Achei que era um bonequinha. Achei que era um... Lá em cima é alguém? É pra essa minha? Não. Pelo menos não deu dano. Só que o ruim que agora eu disparei. Agora o pessoal sabe que eu tô por aqui, né? Top 76. Tô com uma colmeia? Seja lá o que for. Ah, kit médico. Beleza. Esse aqui ele me dá aquele itenzinho. Seja lá pra quem sirva isso. Kit médico. Beleza. Bem que eu tava atrás. O portão abriu e fechou ali. Não vejo ninguém. O portão tá abrindo e fechando. Então eu vou dar a volta aqui por trás. Porque eu sou aquele jogador meio cagão, sabe? Daí quando alguma coisa se mexe. Ou eu atiro ou eu fujo. Nesse caso aqui eu vou dar a volta. Isso aqui dá pra fazer alguma coisa? Ah, isso aqui é aqueles bagulhos de entrega, né? Nossa, mas demora, hein, tio? A hora da vez. Ó, tem que ser coisa boa. Pra demorar tanto tempo. Tá, escuda, reviria. Aquela arma ali eu não conheço. Então eu vou trocar ela. Vou trocar ela por essa aqui. Nossa! Aí, gostei. Tomara que dê pro tempo de eu usar. Três. Que que é esse trem aqui também? Bomba moral. Tá, bomba moral eu não quero. Tô com uma rocket launcher ali. Que é muito mal, cara. Eu nem sabia que tinha no jogo. Beleza, tô com o escudo cheio. E tô... Escudo cheio. E tô com um monte de kit médio. Um monte não, né? Tem cinco na área. Vamos entrar na mansão N aqui. Pra ver se eu acho alguma coisa. Enquanto isso, pessoal. Não esqueça de deixar o likezinho no vídeo. Muito importante. Se tiver alguém aqui, eu já vou poder chumbar eles. E eu tenho um lança-foguetes. Só esperando poder ser usado. Não sei se aqui eu consigo pegar alguma munição. Kit médico, se não me engano, o máximo é 15, né? Então, quanto mais eu vou pegando, melhor. Essa arma aqui, eu não lembro dela. Bom, eu sou ruim mesmo. Não conheço nenhuma das armas. Eu vou pegar essas cinco aqui. Vou trocar por ela pra ver. Ah, é sniper. Sniper eu já tenho duas. Então, vou trocar essa outra aqui por ela. Vamos variar um pouquinho no tipo de arma. Estamos entre os top 53. Pegar uma camisa? Mas aí eu vou ficar com frio. Tá, vamos subir ali pra ver se eu acho alguma coisa. Ah, mais um escudo. Eu já tô com o escudo cheio. Tá. O que, na verdade, é uma coisa boa, né? O escudo cheio é uma coisa boa. Essa aqui, eu gosto mais dessa arma aqui. Opa, tem passos pra cá. Ah, fugiu, tio. Vem, vem, vem. Tem passos aqui por cima. Eu tô bem na borda da zona segura. Então, eu vou só dar aquela guardadinha básica. Eu tô... Não perdi vida, a princípio. Vai ter que pagar os prêmios. Alguém morreu. Aquele louquinho tava... Por aqui. Ó, os passos... Também por aqui. Só que eu não sei se é em cima. Mas também na minha frente. Lá, olha lá. Cinco. Ah, é um urso. Bom, vou tentar dar aquela subidinha. Ver se o cara tá por aqui me esperando. Eita, o legal é que eu viro a cabeça pra ver um negócio que não tá na tela. Então, como é que eu vou ver? O cara teve a chance de subir aqui pra ver o esquema aqui. Não sei se isso aqui tem mais upgrade do que eu já tô. Porque eu já tô com o escudo no quase máximo. Peguei kit médicos. Tô no top 36. O cara tinha aparecido por aqui. Calça. Olha o que. Peguei uma roupinha extravagante. Dá pra subir mais ainda. Olha, se eu subir muito mais, daí eu saio da zona segura. Bom, vamos pegar esse trem aqui. Já que é... Já que tão mandando pegar, a gente pega, né? Beleza. Tô bem na beirada da zona segura. Nossa, mas como é alto isso aqui, tio? Ah, esse aqui é aquele kit médio que recupera tudo de uma vez só, né? Eu vou pegar o 2. Eu vou pegar eles. Porque eu não costumo trocar de arma. Essa 7 aqui. Essa 7 aqui, qual que é a AK-47? Bom, tô com a sniper. Bom, não tem muito mais o que trocar. Agora é catar essa gente. Aqui é tiro. Aqui eu acho que ele quebrou. Não. Eu não tenho muito mais o que catar. Agora tem que começar a caçar a gente. Tem alguém atirando. Tem tiros por ali. Deixa eu ver. Cadê, cadê? Cadê, cadê? Tem tiros que estão por aqui. Bem na minha frente. Tem tiros aqui. Opa, é o 5. Cadê a janela, cara? Tinha tiros bem aqui. Não sei se é em mim os tiros. Apenas 25 jogadores já. Não fiz nada no jogo. Bom. Beleza. Vamos pro jogo então. Brinquei, brinquei, brinquei. Minha zona segura já vai diminuir. Acho melhor eu descer. Vamos conferir aqui. Onde é que tá a galera. Opa, tem tiro por aqui. É bem aqui. Cadê o tiroteio? Olha, ele tá bem por aqui na minha frente. Eu só não consigo ver ele ainda. Tá bem por aqui. Opa, opa. Tem passos. Tem tiros. Ó, o tiro tá bem na minha frente aqui. Eu não localizo. Então, quer saber? Vamos deixar de ser covarde. Bom, vamos abrir esse trem aqui, já que apareceu, né? Bom, não tenho mais o que pegar. Agora tem que sair daqui pra dar zona segura. Agora não tem o que fazer. Ah, meu Deus do céu. Vou tentar ter que sair isso aqui correndo. Mas não tem ninguém aqui embaixo. Tira, merda. Desculpa pelo palavrão, pessoal. Foi involuntário. Tira, merda. Beleza. Vamos catar aqui as pecinhas que eu consigo. Temos dois abates. Perdão, pessoal. Editarei e colocaria um pi. Se eu cobro do Arthur isso, eu não posso ficar falando também. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Beleza. Vamos descer aqui. Agora eu vou ter que me aproximar o máximo possível do centro do mapa. Estou bem equipado. Estou bem equipado. Estou com meio escudo ainda. Eu não... Tem tiro por aqui. Ó. Tem tiro por aqui. Eu só não sei a quantos metros. Então eu vou caminhando. Estou caminhando pela zona branca aqui. Estou de camisa branca. Aqui, ó. Tem marcas de construção. Cadê, cadê? Aqui. Cadê, cadê? Cadê o meu lanço de foguete? Ah, derrotei o cara. Ah, lanço de foguete. Foi o último no final das contas. Beleza. Olha aí, ó. Estamos no top 11. Nem na manha. Só pegando item. Como é que... Como é que sobe aqui? Estranho aqui mesmo, né? Ah, como é que eu faço o chão aqui reto? Tá. Tá. Estou pegando itens. Escudo. Kit médico. Eu vou gastar um aqui já. Porque tem um na mão aqui. Recupero meu ciclo de vidro. Eu queria mais escudos, né? Estamos grandes. Scar. Vamos aproximando ao meio. Top 9. Olha aí, ó. Já é uma grande coisa, pessoal. Duas jogatinas do canal aqui. Uma fiquei em segundo. Outro eu já estou entre os 9. A zona segura está correndo atrás de mim. Agora, pessoal, o Rui está acabando a minha munição dessa arma aqui. Que é a que eu mais gosto. Ah, o MP9. Ela é bem bacana. Eu gosto dela. Pelo menos tem me ajudado. Olha aqui. Tem mais um. Vamos na manha aqui para não cair também. Eu procuro não fazer muita construção. Apesar que às vezes é necessário, né? Porque você meio que te denuncia onde é que tu está. Estou com um terço do... Um terço não. Um quarto do meu escudo ainda existe. Vida cheia. 15 kits médicos que recuperam um pouquinho. Estou entre os 7. Estou em direção à zona segura. Eu só tenho que cuidar. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo barulho de máquina, por favor, me desculpem. Eu não controlo os barulhos externos. Onde é que está o tiro? Onde é que está o tiro? Onde é que está o tiro? Está por aqui. Está ali. Está aí, tio. Aí, peguei mais um. Top 6. Tomar aqui. Beleza. Eu gosto quando eles têm escudo, porque daí eu pego o devorta. Tá. Estamos entre os 6. Ah, estou tomando dano. Estou fora da zona segura. Ai, caramba. Vai que está chovendo. Corre, corre, tio. Ah, agora me dei mal. Zona segura está diminuindo. Estou perdendo todo o meu escudo para a zona segura. Para de diminuir a zona segura. Deixa eu pelo menos passar, poxa vida. Ah, não posso morrer para a zona segura, tá, pessoal? É uma vergonha. Tá. Deixou só. Dá aquela recuperada básica. Ela vai começar a diminuir em alguns segundos. Não, é essa aqui que eu quero. Bora lá correr. A zona segura. O certo era eu ir nessa direção. Mas se eu for reto aqui, vai ficar meio torto para mim. Então vamos entrar na zona segura. Eu estou entre os 5. Beleza. Ainda estamos numa condição favorável. Assim que eu passar dessa parte aqui, eu estou na zona segura. Beleza. O top 5, pelo menos, está garantido. Não tenho mais escudos. Mas eu tenho bastante kit médico se der tempo de usar. A zona segura vai diminuir cada vez mais. Eu acho que eu vi um cabeça ali. Geralmente eu sou visto antes, né? Mas tudo bem. Onde é que tem? Estou exatamente no meio da zona segura. Eu sou o alvo mais fácil aqui do jogo agora. Eu estou bem. Estou bem onde vai cair os bagulhos, né? Professor Mir? Ah, está aqui. Esse aqui... Opa, opa, opa. Cadê, cadê, cadê? Está aqui em cima de mim. Droga. Eu preciso... Preciso de proteção. Como é que faz os bagulhos mesmo aqui? Ah, droga. Demorei muito. Eu não sei essa parte de construir. Ainda me perco um pouquinho. Ah, o cara estava do outro lado. Eu estava preocupado com o que estava lá em cima. E esse aí estava com o High Lears na minha cabeça. Fiquei em quinto, pessoal. Não é uma posição ruim. Mas eu ainda estou esperando a minha vitória aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que deixe o likezinho no vídeo. Muito importante. Fiquei em 5 entre 100. Vamos valorizar. Valorizar. Muito importante. Eliminei. Fiquei... Eu dei 5 quando eu sou matei. Eu acho que eu matei 4. Mas... Estou viciando nesse jogo. Muito legal. Espero que vocês gostem. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.